O governo do estado tem um novo secretário de comunicação. O jornalista Kleber Benvenhou assumiu oficialmente a coordenação de comunicação, antes comandada pelo também jornalista Marcelo Nepomuceno. A cerimônia de transmissão de cargo aconteceu nesta terça-feira na sede da pasta, no centro de Porto Alegre. A ideia é essa, comunicação eficiente, a comunicação mais simples possível, que as pessoas entendam, a serviço público, com menos promoção e mais resultado concreto. O novo secretário também é advogado e consultor político. Trabalha com comunicação desde os 13 anos, passando por veículos de rádio, jornal, televisão e internet. Antigo secretário, Marcelo Nepomuceno, comemorou os objetivos alcançados. Consolida um trabalho que nós realizamos ao longo dos quatro anos, pelos secretários que me antecederam e eu, que tive a tarefa de encerrar a gestão, como secretário de comunicação, no sentido de, sim, fazer o bem comunicar, da comunicação pública, desafios que o governo hoje, todos os governos têm de bem comunicar, as suas ações, as suas feias, realizações e serviços. E agora o que fica, na verdade, é mais do que um voto de confiança, é o desejo de um bom trabalho e de sucesso do futuro secretário de equipe na condição das políticas de comunicação do governo Rio Grande do Sul.